Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira aquilo tudo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Que quebrou o cristal É, não tem mais jeito Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver